Fala galera do canal! E aí, tudo bem? Aqui quem tá falando é o Mocano e estamos aqui para mais um gameplay do nosso detonado de The Division. Vamos que vamos, contudo, fazer mais uma missão, apartamento Amherst, que está aqui do lado oeste ainda. A última missão aqui, galera, eu já fiz várias outras aqui na frente, como vocês podem ver, três, tá? Que eu vou filmar ainda para vocês, vocês verão. E já queria pedir para você deixar o seu joinha aí, seu like, se você ainda não é inscrito, se inscrever no canal. Para fazer parte deste pelo grupo de amigos que eu tenho. Mas vamos que vamos, galera, leva o último dos carinhas aqui, essa é uma missão um pouco difícil lá na frente, aquela é mais tranquila. Estou muito bem armado. Estou bem também equipado, né? Vem cá, vem cá, vem cá. E é isso aí, galera, estou curtindo muito o jogo, apesar de não estar com qualidade muito pouco, por conta dos lags que eu tive, eu tive que diminuir um pouco a qualidade da gravação, tá? Para vocês terem ideia, eu estou vendo tudo no Ultra aqui, é muito bom. E eu até, por exemplo, estou com pouco qualidade do vídeo, mas é a imagem do Ultra, tá, galera? Vocês não estão vendo nada de gráfico baixo, não, apesar de que a diferença não é tão grande assim como em vários outros jogos, né? Vamos então, galera, seguindo. Tem uma caixinha por aqui dentro. É aqui em cima mesmo, bicho. E tem muito nego nessa missão, velho, tem muito nego mesmo. Aqui, ó, uma mochilinha. Vamos lá. Isso, sai daí, porque senão vai dar, ah, velho, pode ir pra cá, velho. Eita, fica preso não. Por aqui, ó. Ainda não queimaram o local, graças a Deus. Queria conversar com um desintimador. Já tem um negócio de abastecer aqui, mano. Tem três, velho, que beleza. Então, atirei lá. Toma. Tira. Nossa, velho. Tami e ai 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 ai, cadê você? Vem! Olha véi, olha o retardado no fundo ter fogo, vai ser mula! Vem, vem, vemaya... Nossa, já veio um bosse, socor. Nossa, velho, já veio um boss, mano, sai! Sai! Deixa eu usar aqui. Aí, beleza. Você tá doido. Que isso, velho. Os caras tão fodas. Deixa eu ver se eu acerto o gato dele aqui pra ele explodir e perder mais coisa, né? Boa. Puta, Lelê! Então, morre com essa aí também, filhão. Não morreu? Então vai morrer agora, ó. Eee, headshot do boss. Que é assim, galera? Aqui já foi a janela do Perem My Life. Vamos lá, reabastecendo que eu passei pra lá rapidinho. E vamos seguindo também. Nossa, velho, olha a destruição que os caras fizeram aqui, mano. Tem que ser muito animado. Muito animado pra fazer isso, velho. Cad, cad, o caminho. Aqui não tem nada. Geralmente, galera, quando tem um caminho assim, pra você ir pra um lado, você vai pro outro primeiro pra ver se tem... Meu Deus! Não, não! Tô, um monstro! 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 Coisinha, né? Como é que chama? Ah, beleza. Aqui é só ver se tem as caixinhas, tá? Eles foram embora? Eles foram embora! Tem o que é vocês aí, bicho! Pode ir embora. Vamos enviar alguém pra procurar sobreviventes e trazê-los recebente. Pode ir embora. Aqui tem uma malinha, mas eu rebastecer quando vou precisar que eu vou precisar que eu tô recarregado. Vamos embora. Olha os barulhos que faz, bicho. Pra que fazer isso, piruleta? Olha, matou o cara ainda assim. Toma na bunda! Cadê você? Olha, o cara é tecnológico. Pegar fogo, cabaré! Já tomou na bunda, vai pegar fogo depois, né, bicho? Olha aí, vai. Ah, matou o reto aí não, filho. Ah, velho, que bosta. Vou matar o cara, beleza? Fiz isso pra... Ai, 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 não granada não. Vamos pegar fogo aí. Aí, velho, o granada não fez nada de mim. Olha isso, velho. O cara é bonzinho, velho. Aí, ó, bosta. Ah, recarregar agora não, mano. Ih, deixou cair, amigo. Ele trocou a agonia ali, mano. Aí, velho, eu passei no granada, hein, retardados. Do que fizeram. Vai ser burro. Vamos lá, então. Subindo aqui. Cadê? Cá. Bom, galera. Esse é o apartamento Amherst. Amherst. Não sei como é que fala esse nome. É o cara que eles suspeitam ter sido o que criou o vírus, né? Criou assim, né? Que pelo menos foi o que teve a ideia e disseminou. Se não tivesse sido ele quem efetivamente criou o vírus, foi aqui e passou aí. Vai ter participação na vida. Ah, meu irmão, acho que tá acabando na vida, né? E se tiver sorte, encontraria Amherst lá. Traga ele aqui pra eu fazer algo. Ah, pegando as coisinhas aqui pra ver em auto-shape. Não vamos ter essa sorte. Nunca ter. Eu não uso as outras coisas, galera. Não uso o água. Não uso. É, as outras coisinhas aqui. Se eu não tenho. Mas eu não faço uso disso, tá, galera? Deveria fazer mais, eu sei. Mas eu não me adaptei a usar, então eu vou me virando aqui, né? Provavelmente, quando eu tiver ela na Dark Zone, eu vou. Pô, galera, eu deixei fazendo, né? Aqui o convite aí pro jogo. E agora eu fui convidado, mas... É aquela velha história... Espero que tenha encontrado o que procuramos. Como é nossa prioridade máxima, consegui um helicóptero de extração pra você. Eu não abro um lugar de um convidado. Mas antes o terraço precisa estar seguro. Não brinque com fogo. Chegue a salve com as evidências. Pra que eu não perca a minha parte do jogo. Não saia lá na frente. Vamos... Me abastecer aqui. Por que eu usei nada? Ah, só o... Só a minha querida... Sniper. Bom... Aqui! Ai, 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 ai! Ah, velho! Tudo bem? Beleza, não é só eu e você. Eu também. Tem gente aqui? Não tem não. Pega lá na frente. Cai um itemzinho pra mim. O que que serei? Sei não. Sei que eu peguei. O importante é isso. Não pare, agente. O terraço precisa estar limpo para extrairmos as evidências. Então não para, não para, não para, não para, não para. Ih, ai, ó. Já chegamos, galera, na parte final, ó. Área sem renascimento. Mas é uma área cheia. Cheia mesmo de fogo de NPC, tá? Então fique esperto. Aqui é um bom lugar de ficar. É, só que não com essa claridade. Deixa eu sair daqui. Aí, ó. Beleza. Vou jogar uma granadinha no meio dos dois aqui. Vou pegar esse aqui em baixo. Isso já era. Isso já era. Isso já era. Olha o helicóptero. Olha o helicóptero. Olha o helicóptero. Olha o helicóptero chegando. Eu tomando lá. Explode, caralho. Não foi, velho. Parece isso, ó. Põe a carinha aí para nós. Já cai morrendo. Já cai morrendo. Já cai morrendo. Vou pegar uma granada lá. Ih, pegou dois. Põe o helicóptero voando, bicho. O que você quer que eu faça, filhão? Deixa eu pular aqui, galera. Vamos colocar o item aqui para eles tirarem. Vai, filhão. Rafa, 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 rafa. Rafa, rafa. Vamos vazar, vamos vazar, vamos vazar. Marol, aqui é Bejaflor 2. Olha, velho. Cadê esse cara? Estamos retornando à base. Bejaflor 2, desliga. Isso, que é Bejaflor 2. Vaza. O que você quer que eu faça? Olha, velho. O que você viu que ele passa? Vaya, velho. Fica na cabecinha mesmo. Fica, fica, fica. Tchau Tchau filhão Aqui é taticamente Tá retardado Pega fogo Ih trouxa O cara é muito burro Nossa senhora Esconde rápido Ah é um sniper E é um rogan Um rogan Um chefezinho Onde você vai? Deixa eu colocar aqui Ah foi pro outro lado Isso Olha velho Deixa eu vir pra cá Que eu destraio ele Mais uma granada ali Tá lá pra trás dele Ficou cego Ficou cego Vamos 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 E tá aí então galera Mais uma missão concluída pra vocês Eu sei que perdemos muitos civis Mas teríamos perdido mais ainda sem você Ótimo trabalho Gente Espero que não fique com o upload Demorando demais Pra fazer o upload E é isso aí então galera Espero que vocês tenham gostado E se gostou Não esquece de deixar o seu joinha aí Não esquece de deixar o seu like E Ah Você que tá apenas vendo gameplay Não esquece também De se inscrever no canal Vai ficar notificado das publicações aí E vai ser muito bom ter você aqui comigo Beleza? Bom Então é isso Aquele abraço E Valeu Falou Eu tô roubado pra caralho E você Aí ó Beleza Nossa bicho Que Cagada Que cagada